Salve galera, Douglas Bullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje é uma dica aí muito legal, tá? Que eu aprendi aqui no Setor 7 Pra você tá economizando aí as suas energias, tá galera? Quando você entra pra farmar aí Em uma área, por exemplo, eu tô farmando aqui na Floresta Verde, né? Você entrou lá, farmou, abriu todos os baús, tá? Você sai do mapa Não precisa voltar na sua base ou ir em outra área pro mapa resetar, tá galera? Você fica uns minutinhos aqui fora, tá? Eu acabei de entrar os itens que eu consegui, tá? Que eu tô farmando aqui Eu tô precisando do couro Eu preciso de, acho que é 5 couros, né? Pra fazer um cutelo E completar a missão Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um lá na base do clã Ó, tô com 3 Preciso de mais um couro desse Porque eu já tenho lá na base aí fazendo isso Eu vou mostrar aí pra vocês, tá galera? Se é só ficar um pouquinho aqui fora do mapa que ele reseta Vou mostrar pra vocês ver como é que funciona Vamos entrar aqui Meu, muito legal esse Não sei se vocês já fizeram isso, tá? Se vocês fazem É uma dica simples aí Mas não deixa de ser importante, tá galera? Eu tô passando ela pra vocês Porque muitas pessoas não sabem, tá galera? Então é importante essa dica Aí chegamos aqui, tá? Mano, eu não gosto de De vir aqui quando tem outros players Mas não tem como, né? Porque eles ficam esperando você Ó, que nem eu vou pegar as coisas aqui Ah, mano Esse carinha ele vai querer Mas vamos lá Nossa, tem muito zumbi aqui Tem muito zumbi Mas vamos lá Opa Tá Vamos lá pegar o caixote Ele vai ficar esperando Olha lá, ele fica esperando Filho da puta Nossa, foi mal aí, galera É que eu fico revoltado com esses caras, mano Fico esperando Mas consegui pegar Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai, 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 sai Sai de perto de mim Não quero você perto de mim não Sai Não é do meu clã Vai só me atrapalhar Esses maluquinhas chatos pra caralho Eu acho que esse é o vídeo que eu vou falar palavrão Porque, mano Dá raiva, mano Esses caras Vamos comer uma fritinha aqui Você viu? Ele ficou só esperando Eu ganhei a dele Eu ganhei a dele Olha lá Ele tá só esperando ali Olha lá Mas eu vou deixar Deixa voltar Vamos ver se ele foi pra lá Olha, ele tá só esperando, galera Deixa ele ali Esse otário Os malucos ficam esperando Você matar os pessoal Pra Eu vou pegar umas frutinhas aqui Meu, porque Eu já tô com bastante coisas lá na base E E eu tô meio assim de colocar Porque a horda vai vir, tá, galera? Esse pessoal do clã aí A gente não tá com Olha lá Deixa ele lá Eu vou abrir esses baús aqui O pessoal do clã Não tá entrando muito Não, eles estão entrando, mas Não tá indo muito aqui no setor set A gente tá combinando os horários aí, tá? De madrugada aqui O pessoal tá Tá pesado, né? Tem que ficar mais de madrugada aí, ó O esquema é você não ficar muito com aqueles pessoal lá, tá, galera? Aquele carinha lá sacana lá Que fica esperando você Estourar as coisas Tá? Deixa eu sair dessa radiação Mano, que ódio, viu? Que ódio daquele carinha Eu tô precisando de um couro Eu não tô precisando de Essas borrachinhas aqui Olha lá Vem tudo menos o couro Tem outro baú ali Deixa Curar aqui Cura 40, né? Essas ataduras Poderia ter usado outra coisa Mas tudo bem Vamos matar esse aqui também Vem cá Aí, ó Eu tô ficando com sede Ai, caramba Não, não, não Cura não Vamos Comer as frutinhas aqui, ó Comer as frutinhas Eita, cacetada Ixi, rapaz Aí, vai aí mesmo No meio dessa radiação É doidona, viu? Mas tudo bem Tá apertado, né? Fazer o quê? Aquele carinha, ele deve Ó, esse aqui eu acho que dá pra gente Não, deixa eu Dar uns tiros Eita É meio bugado aqui, velho Pra trocar de arma Vocês viram? Perde muito tempo Trocando de arma Nossa Vamos lá Pegar esse baú aqui Olha lá Ele para Você troca de arma Ela O personagem para E fica ali Tipo Parasitando Sei lá Ela estourou Deixa eu sair Tem que tomar cuidado Que esses Carinha que fica lá Será que ele pegou aqui? Caramba Vem tudo menos O couro Tá, galera? Ó, vamos pra cá Eu vou Comer Mais frutas Tá? Que enche um pouco do sangue Tem um baú ali Mas já tá aberto Eu acho que ele pegou Não, esse baú aqui Foi aquele que a gente pegou Ó, tem um baú aqui, ó Ele não pegou, galera Não tinha como ele pegar Acho que ele tava até sem arma A questão até ajudaria, tá, galera? Eu ajudo aqui uns pessoal Que Ai, tem que se destruir Eu ajudo os pessoal aqui Mas eu não ajudo aqueles caras Que ficam parados Olhando você fazendo Eu até Eu até deixei O Uns itens, tá ligado? Tipo Eu pego dois Os que eu preciso Deixo os ataduros Negócios que eu toco bastante Mas o pessoal é zoião, mano Nossa, também não ajudo, não Beleza Ó, pegamos tudo aqui, né? Deixa eu pegar mais umas frutinhas aqui Porque Essas frutinhas são extremamente importantes aqui, véi Nossa Caramba, não tem mais frutinha Eu já peguei Tá Ó, fizemos isso, tá? Eu acho que não tem mais nenhum baú aqui, né? Não A gente vai sair do mapa, tá, galera? Deixa só eu comer Essas frutas aqui Beleza E já encheu o sangue também Vamos sair do mapa Beleza Saímos do mapa aqui, tá, galera? Aí vocês ficam um pouco aqui Enquanto isso Deixa eu Agilizar aqui Tá Nossa Acabou a Precisava Pegar madeira Mas quando a gente entrar no mapa A gente pega as madeiras E Eu preciso também Caramba O couro Esse couro não vem Fazer uma roupa aqui Deixa eu ver Fazer essa camiseta E essa daqui As outras vão precisar de corda Então As ataduras Eu acho que tem bastante Não dá pra suportar Vou colocar aqui Tá Beleza Estamos aí Só que eu vou excluir, tá? Pra não ficar ocupando espaço aqui No meu É A horda aí já tá quase Invadindo Tá o posto Eu já deixei tudo separadinho Já a gente vai lá ver, tá? Eu acho que já tá bom, tá, galera? Espera assim mais um pouquinho aí Só pra ter certeza Beleza Eu acho que já tá bom, tá? Olha, nesses outros lugares aqui, ó Pedeiras desertas Minas abandonadas Que deve ser Meu Deus do céu Mas não dá, né? Tem que ter roupa, mano Tem que ter a roupa Sem a roupa não dá, tá? Então, ó Já esperamos um pouquinho E vamos entrar de novo, galera Pra ver aí como que funciona, tá? Vocês já viram os itens aí, né? Salvos Show Chegamos aqui de novo, ó Pode observar Já resetou, tá, galera? Show de bola, mano Já deixa a sua avaliação aí no vídeo, tá? Não se esqueça Eu não vou atrapalhar ele, não Deixa eu Não, não, não Caramba Acabei gastando Minha arma Sem precisar Porque eu O que eu preciso mesmo É Isso aqui, tá? Então vamos lá ver se a gente consegue O couro Tá? E aí, cidadão? Ah, vamos lá ajudar Não, pode pegar aí Como vocês olham lá Tá porra, mano Tem um carinha logo ali de De metranca Ah, mano Já era aqui Acho que não vai dar pra gente pegar nada não, hein? Por conta do Tem uma parte de gente Matando todos os zumbis, mano É, já repegaram tudo aqui Eu devia ter Ter pego Ah, esse aqui vai vir correndo atrás da gente Nossa Ah, mano Deixa eu matar ele Tem um baú ali Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa com ele Ah, já pegaram Já pegaram É, já pegaram aqui os baús Ó, vamos sair e entrar de novo Tá? Vamos só dar um salve aqui pro pessoal Salve 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 Esse carinha aqui Um salve também pro seu Ah Vamos sair e entrar do mapa, tá, galera? É bom que vocês veem que funciona mesmo Aí, saímos do mapa, tá? Deixa eu Vamos comer isso aqui Aí, show de bola Exclui O ruim é isso, tá, galera? Vocês viram que tinha gente lá Já abriu Ó, eu vou cortar aqui essa parte Vou esperar um pouquinho Vocês viram o tempo, né? Que precisa Então, eu vou Só dar uma pausada aí, tá? Aí, entramos de novo, tá, galera? Resetou De novo Nossa, mas tá uns pessoal aqui, ó Tá? Então, salve Opa Um judeu aí, mano Um judeu aí Isso aí Isso aí Isso aí Ele não quis não Eu só quero o couro Tá bom, né? Pelo menos Opa Vamos ajudar ele Ajudei o cara, hein, mano Ajudei o cara Tem que ser grato aí, hein, cara Ia morrer Deixa eu ver O que tem aqui nesse zumbi Corda, mano A gente tá precisando de corda Bom, a gente vai olhar Esses zumbis aqui, hein, galera Ó, tem mais uns aqui Show Ó lá Pera aí Vamos matar ele Primeiro Vou matar o caixote aí Eu preciso de couro Ah, ele pegou Mas o que eu preciso mesmo É do couro Ele perdeu a roupa dele, mano Que besta Aquela roupa minha, mano Eu Era pra eu ter trocado lá Só que eu acabei morrendo E perdendo ela E eu nem tinha um Dá pontos lá, né No Acho que é Joey, sei lá, mano O nome daquele carinha Beleza Vamos ver se eu acho Outro aqui Ah, tem um cara já Com arma, já, mano Tá difícil Pra gente conseguir Esse couro, hein Tá difícil, galera Tá difícil A gente vai pegar Bastante coisa aqui, ó Ele não quer Essas coisas A gente quer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caramba, mano Aquele cara Ele tá fazendo Acho que a mesma coisa, hein, galera Ele tá entrando no mapa Toda hora e saindo Então é isso Não conseguimos O negócio é o seguinte, tá, galera Eu vou ficar fazendo isso daí Eu só vou voltar pra ir lá na base É... Porque pelo que eu tô vendo Vai demorar Eu só vou voltar aí no vídeo Pra ir lá na base Pra mostrar como é que tá lá, tá Então Eu vou cortar aqui Só vou voltar lá na base Chegamos aqui, galera Na nossa base, tá Eu já consegui lá o couro Eu ia até gravar, tá Porque tava divertido lá É legal ser torcente, tá Tem algumas coisas aí pra melhorar Tal Eu separei esses baús aqui Porque a horda vai vir destruir Tá, galera Então Infelizmente Vai ser tenso Nossa, tinha dois, ó Eu deixei tudo separadinho aqui Pros pessoal do clã Vim pegar as coisas aqui do baú, tá Deixar na mochila E guardar lá no depósito Esses aqui Eles não destroem, tá Essa... Essa portinha aqui Então eu deixei Essas coisas aqui Vou até colocar essa fita aqui, ó É, vou colocar esses itens aqui, ó Deu 20 certinho Vou deixar essas coisas tudo aqui, tá Porque aquelas ali eles não destroem E vamos cumprir o objetivo ali Que é produzir um cutelo A gente precisa Peraí De madeira Peraí Onde tá a madeira? A madeira eu coloquei aqui, ó Não, caramba Não, tá no outro Aqui é comida Se eu não me engano Deixa eu ver a comida Aqui já tem três Beleza Deixa eu guardar essas frutinhas aqui E a madeira tá aqui Tá, então Vou produzir o cutelo Olha lá Concluímos Sumiu dali, tá Vou pegar uns itens aqui Que eu vou levar lá pro depósito do clã Já tem ali Eu vou levar umas Água Vou colocar esse aqui Esse aqui Vou levar uns carvões pra lá Tá Ó, então Vamos lá Na página inicial Pra ver o que a gente conseguiu, né Aqui tem as recompensas aí Das missões Beleza Chegamos aqui Deixa eu colocar aqui Depósito pessoal Deixa eu colocar isso Deixa eu colocar um carvão Colocar esse aqui Colocar esse aqui Tá Só pra encher Agora o depósito do clã Você pode deixar coisas Nesses caixotes Para pegar depois No futuro ele será removido Todas as coisas de valor Que estiver dentro Desde Acho que nem dá pra pôr mais nada aqui É É, nem dá pra pôr mais nada aqui Vamos lá ver o que a gente conseguiu É, tá bom Três granadas pra poder De restante não é importante, tá As recompensas aqui O que eu quero Vamos ver A oito é boa, né Que vem Nove E a partir da oito Começa a melhorar um pouquinho O chila tático já tem Tá bom Tá bom Atualização em 20 horas Tá, 19 horas Tá, galera Então Esse aí foi o vídeo Finalizando aí com a música Muito legal do Setor 7 Tá Eu vou entrando aqui Pra poder ir lá no mapa Concluir as missões Do mapa local Tá No Setor 7 Eu só volto mais tarde Comenta aí o que vocês acharam Dessa dica Se vocês gostaram Compartilhem Deixem a sua avaliação E eu espero vocês No próximo vídeo Falou Tchau